O motociclista de 47 anos perde o controle da direção e morre ao colidir numa área. O acidente fatal aconteceu próximo à Lagoa Encantada, na região do CPA, aqui na capital. Os detalhes nós temos com Zé Porto. Mostra a Zé! O motociclista Aldemir Moraes da Silva, de 47 anos, vinha aqui na Rua 1, conhecida como Tancredo Neves também, que é a avenida das três pistas que liga a região aqui do CPA3 ou CPA4. E ele vinha na direção que vem esse ônibus aí, no sentido bairro, para a região central da capital. Mas neste ponto aqui da avenida, ele acabou perdendo o controle da motocicleta, bateu com o pneu no meio fio. E aqui ainda, as marcas que a motocicleta acabou sendo arrastada aí depois do impacto, e ele bateu com a cabeça no tronco desta mangueira que fica aqui no canteiro. Tem muito sangue pelo local ainda. O acidente aconteceu durante o dia e ele, na realidade, vinha possivelmente à suspeita que estava em alta velocidade. Olha só o impacto que foi no tronco da mangueira, que chegou a cortar, a perfurar aqui a casca da mangueira, que é bastante grossa. E as informações da polícia é de que esse impacto foi tão grande que o capacete chegou a se desprender, a sair da cabeça dele. E ele teve morte instantânea. Não há suspeita aí se houve envolvimento com outro veículo ou se ele teria sido fechado, mas a principal suspeita é de que ele estaria em alta velocidade e perdeu o controle da motocicleta. Seria o morador desta região aqui, já do grande CPA, e estaria possivelmente indo para o trabalho. Foi logo depois do almoço e esse senhor perdeu a vida aí. Aldemir Moraes da Silva, de 47 anos, que estava em sua motocicleta. Com as imagens do Itacir Meirel e apoio técnico do Miranda, José Porto para o Cadeia Neres.